Farm de madeira, uma das mais cobiçadas desse canal. Desde quando eu lancei a primeira versão para Minecraft Bedrock, vocês estão me pedindo, atualiza a farm, atualiza a farm, atualiza a farm, atualiza a farm. Eu não aguento mais ouvir isso. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês 3 versões de farm de madeira, para vocês escolherem qual delas você... Eu? Eu mesmo? É, você aí que está em casa, você mesmo, vai querer aprender para fazer no seu mundo. Mas, antes de mostrar para vocês as outras farms, os outros modelos que foram desenvolvidos por nós, bom, eu vou falar sobre algumas melhorias que você pode fazer, caso você tenha uma belezinha dessa aqui que está aqui atrás no seu mundo, ok? Se você quiser pular o vídeo, o link está aqui na descrição, é só pular para a parte que eu começo a mostrar todos os outros modelos que eu trouxe aqui hoje. Vamos lá! Bom, muitos de vocês estavam comentando aí que essa farm estava com alguns probleminhas. Um deles é o seguinte, que esse ejetor aqui, ele não estava funcionando, né? Não estava chegando aqui, ó, farelo de osso dentro dele. Então, se você tiver essa farm aí no seu mundo, você vai vir aqui, logo aqui atrás, depois desse bloco de vidro aqui, atrás desse liberador e vai tirar a redstone e vai colocar um repetidor aqui atrás, tá? Isso vai fazer com que o farelo de osso chegue lá maravilhosamente, ó, quer ver, ó? Vou ligar a farm aqui, vou vir aqui atrás para mostrar para vocês que esse problema vai ser, aqui, ó, corrigido maravilhosamente. Olha lá, ó, está passando aqui e está subindo ali, eu acho que já está cheio. Beleza! A outra coisa que estava acontecendo também, que eu não coloquei no vídeo tutorial e eu fiz melhorias, é o seguinte, aqui em cima eu coloquei uma obsidiana para não crescer aquela árvore de carvalho claro gigante, tá? Bom, você vai contar aqui até o último, o último pistão, ok? Então, aqui, ó, a partir dele você vai vir no centro, em cima do bloco de terra, lá embaixo, você vai contar um bloco e acima desse bloco você vai colocar uma obsidiana. A obsidiana vai impedir, então, o crescimento e vai bugar menos a sua farm. Só que, um aviso importante, essa farm, ela não funciona totalmente com a árvore de carvalho claro, e isso eu só fui perceber depois de muitos testes. Tem uma geração da árvore que, além de gerar aqueles quatro troncos ali, é gerado um tronco externo que quebra a farm. Basicamente, a geração é essa aqui, né? Essa é a comum, só que em alguns momentos ela gera essa aqui, ó, e isso vai quebrar a farm, tá? É bem raro de acontecer, mas acaba que no dia a dia acontece bastante, vai quebrar a farm, vai substituir o bloco de terra e, bom, não tá funcionando 100%. Então, já esteja ciente aí que essa farm funciona 100% pra muda de abeto, muda de bétula e também pra muda de árvore da selva, ok? Uma outra coisa que eu tenho que avisar vocês é o seguinte, O Minecraft Bedrock é um pouco bugado, como qualquer Minecraft, né? No final das contas. E eu recomendo que essa farm aqui seja feita exatamente no centro de um chunk, tá? Se você não sabe o que é o chunk, é essa demarcação aqui, é essa linha, é um quadrado de 16 por 16 blocos. E quando você faz essa farm aqui, igual eu fiz, por exemplo, ó, que ela tá parte em um chunk, parte em outro chunk, você corre o risco da redstone não funcionar 100%. Inclusive, se você quer ver os chunks no seu mundo aí no Minecraft PE ou no Windows 10, eu vou deixar essa textura aqui, o link dela, na descrição pra você verificar se a sua farm de madeira está no meio do chunk ou se ela tá entre dois chunks, igual está aqui. Bom, eu tô dando esse aviso porque muitos de vocês falaram que a farm não funciona no PE, mas, na verdade, ela funciona. Já fiz inúmeros testes e ela realmente funciona. Se você fizer aquele ajuste que eu te falei do repetidor e colocar a obsidiana lá em cima e tomar bastante cuidado com quando você for usar a farm com a tora de carvalho, bom, a farm vai tá funcionando aí perfeitamente. E o bug que eu tava falando pra vocês de geração de carvalho é esse aqui, ó. Como tem madeira aqui em cima, independente se a gente colocar a muda ali e ativar a farm, ela não vai ativar mais, ok? Então, infelizmente, com esse modelo aqui não tem como resolver isso, mas as farms que eu vou te mostrar a seguir, sim, existe um modelo que, inclusive, você consegue até farmar outros tipos de madeira além dessas aqui. Além de várias coisas que vocês me falaram nos comentários, era que essa farm merecia uma câmera aqui, ó, pra ela ficar 100% automática, né? Já que aquela versão antiga ali, ó, essa versão aqui, ela é semi-automática. E foi por isso que ontem eu, KB e Kennedy, nós desenvolvemos essa gaiola onde o Wither fica preso ali, ó, ali dentro, sem nenhum problema para o seu mundo. Tá vendo? Nosso mundo está completamente perfeito aqui. Vocês tinham que ver há 20 minutos atrás, quando a gente estava fazendo os testes ainda. Então, essa farm aqui, ela é completamente automática. Mas, lembrando, como eu tinha dito pra vocês, essa farm, ela não funciona bem com a madeira de carvalho por causa da geração, né, um tipo de geração de madeira de carvalho que ela tem. Bom, pra fazer o teste e eu demonstrar como que funciona, vou ligar a farm ali, vou ativar esse bloco de comando e, aqui, ó, assim que a madeira chegar aqui, nós temos um sistema que vai funilar a madeira nessa direção aqui, que vai ser empurrada por esse sistema ali. E aí, ó, quando a madeira estiver chegando aqui perto, vai ativar um sistema. Toda vez que a madeira passa aqui, ó, ativa um sistema utilizando o observador que manda uma carga e ativa esse ejetor que está cheio de bola de neve. A bola de neve é como se fosse ali, sabe aquela expressão, cutucar a onça com a vara curta? Pois é, basicamente, essa é a função da bola de neve. Então, ela vai cutucar o item ali pra ele quebrar os blocos aqui, ok? Então, aqui, ó, 100% automática e funcional. Mas nós não ficamos satisfeitos porque essa farm aqui, ela não funciona com a madeira de carvalho, que é muito importante aí no nosso dia a dia, principalmente pra decoração. Então, pesquisando na internet, eu encontrei esse modelo aqui do Nave Nexus que eu resolvi recriar aqui pra ver como que funciona. E, bom, é daí que a gente retirou também essa questão, esse sistema aqui, ó, que liga, que afunila os blocos, né? Na realidade. Bom, quais são os prós desse modelo aqui? Ele funciona com as mesmas madeiras que o nosso modelo funciona. Ele é um pouco mais complexo, tanto que até a entrada aqui é meio esquisita, ó, é meio estranha. É... Mas funciona perfeitamente. Funciona com a de abeto, a bétula. Funciona também com a árvore da selva. Mas a muda de carvalho tem o mesmo bug que a minha. Ou seja, a gente não conseguiu resolver com essa versão aqui. Só que esse modelo aqui, ele é muito mais rápido do que a minha, tá? Então, por isso que eu resolvi trazer pra vocês, já que vocês vão escolher aí qual é a versão que vocês querem aprender pra fazer no mundo, eu resolvi dar essa opção aqui pra vocês, tá bom? Bom, então vamos fazer um teste aqui pra ver como que ela funciona. Vamos pegar aqui essa madeira, essa árvore da selva. E aqui, ó, tem até um sistema pra ativar ali, ó, um sistema pra não crescer a árvore de carvalho gigante. Mas, infelizmente, quando cresce aquela menor, com a formação estranha, ela quebra a farca, ok? Então, vamos ativar essa alavanca aqui. E agora aqui, ó, vamos ficar aqui. Maravilha, ó. É bem mais rápido que a minha. E aí, ó, vai puxando ali. E assim você consegue mais madeira por hora, tá? E exatamente aqui atrás funciona da mesma maneira, né? Assim que ela é empurrada aqui pra frente, os blocos são quebrados e caem aqui, ó. Então temos aberto, selva, carvalho, que eu tava fazendo no teste, mas como eu disse pra vocês, quebra. Mas, agora vamos pra nossa terceira e última opção, que é a mais completa e a mais legal. Bom, essa versão aqui, ela é muito legal. Ela farma de praticamente tudo, menos carvalho escuro, tá? E ela é muito mais complexa, como vocês podem ver aqui. Mas não é tão complexo, né? Tanto que a gente consegue fazer um tutorial bem bacana aí pra você fazer no seu mundo. Mas, antes de te mostrar essa farm aqui, como que ela funciona, eu gostaria de te fazer um convite. Pra você que não me conhece, meu nome é Jill Crazy e eu faço vídeos de Minecraft Bedrock. Tem aventura, tem tutoriais de redstone, tem construção, tem vídeos de entretenimento, listas e curiosidades de Minecraft Bedrock. E muitos outros projetos que nós estamos fazendo aí, ok? Então, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e vem fazer parte dessa comunidade de Minecraft Bedrock conosco. E se você não sabe o que é Minecraft Bedrock, vai aparecer um vídeo aqui agora que fala qual que é a diferença do Minecraft Bedrock pro Java. Inclusive, eu recomendo que você veja. Agora que a parte de Merchan passou, vamos aqui mostrar pra vocês como essa farm, ela funciona, tá? Bom, como eu disse antes, ela funciona 100% com Carvalho, funciona 100% com Bétula, Árvore da Selva, Acácia e também com Abeto, ok? Bom, e ela tem vários sistemas aqui, ó, que são um pouco mais complexos do que a gente já viu lá, mas que são sistemas, assim, bem tranquilos de ser repetidos, né? Nada bichos de sete cabeças, não. Só é grande, tá? Esse sistema aqui de Acácia faz com que a farm, ela fique ativando e desativando um tanto de vez pra ficar puxando todas as madeiras de Acácia que estão ali dentro, tá? Pra não bugar a farm. Esse sistema aqui, ó, de Carvalho, por exemplo, é o sistema que vai ativar essa máquina aqui, ó, que vai limitar o crescimento da madeira, desculpa, de Carvalho ali dentro, ok? Bom, então, vamos desativar a farm de Carvalho aqui, olha só que maravilha! Vai subir, nossa máquina linda e maravilhosa, e agora tá na hora do teste. Eu quero mostrar pra vocês como que isso aqui funciona. Bom, basicamente funciona da mesma forma, só que eu quero provar pra vocês que funciona com todas essas madeiras aqui. Pra isso, eu arrumei aqui alguns blocos de comando. Pode ficar tranquilo ou tranquila que essa farm aqui não precisa de bloco de comando. Eu só coloquei alguns aqui pra gente poder fazer o teste e assistir ali tranquilamente, ok? E essa farm aqui não precisa de nada do criativo só de muita disposição. Uma farm de slime que inclusive o vídeo vai aparecer aqui agora pra você conseguir slime e uma farm de ferro já que, bom, você vai precisar de vários pistões aqui pra você poder construí-la, ok? Então vamos lá. Vamos começar o teste aqui pela madeira de Carvalho. Eu vou primeiro aqui ativar nossa máquina voadora. Maravilha! Vai chegar lá. Agora eu vou ligar a nossa farm, ó. Quando eu ligo a farm essa escada aqui sobe, ó, e começa a ativar aquele ejetor ali depois de um tempo, ó, que fica jogando aqui pra gente todas as mudas. Aqui no caso a última vez que eu usei foi com a madeira da selva. E vamos lá. Vou ativar aqui o bloco de comando e vou ativar a farm ali pra gente ver aqui de fora como que funciona. olha só. Vou vir aqui de cima. Olha lá. Vai spawnar, vai gerar, vai puxar. Ela é consideravelmente mais lenta, cerca de três vezes mais lenta do que a minha versão aí. Mas é uma farm que funciona com todos, todos os tipos de madeira com exceção do Carvalho Escuro, né? Então realmente vale muito a pena. Aqui, ó. A tora de Carvalho já tá passando aqui embaixo, então já comprovando aí pra vocês que realmente funciona. Vou desativar a de Carvalho aqui, ó. Já tá dropando um tanto de coisa aqui. Agora aqui, ó. Vou desativar a nossa máquina voadora e agora eu vou ativar o nosso sisteminha aqui pra fazer a farm de a caça, hein? Vou pegar aqui, ativar o bloco de comando e, ó. Olha só o que vai acontecer. Vai gerar a caça ali. Maravilha. Olha só, a caça já entrou ali perfeitamente. Ativou, empurrou, já tá até passando aqui embaixo, ali, ó lá. Madeira de a caça também aí no seu mundo caso você queira fazer alguma vila, construção, qualquer coisa que você quiser utilizando a madeira de a caça, ó. Bom, quando você tá farmando a caça igual a gente aqui, ela é um pouco mais complicada e eu vou explicar pra vocês o motivo. peraí, vamos desligar a caça aqui. Vamos desligar a farm e é o seguinte. Bom, basicamente, quando a caça ela é gerada, esse sistema aqui ele fica puxando, ó, de tempos em tempos todos os blocos da caça. Só que, a caça, ela não é gerada de uma forma uniforme, ou seja, é, um dos troncos de qualquer uma das fileiras aqui, pode ser um tronco aqui, um tronco aqui, um tronco aqui, enfim, qualquer um desses ele pode vir. E aí, ó, desse lado de cá nós temos que ter várias formas, ó, seis formas de ativar o compactador ao mesmo tempo, ok? Bom, eu, particularmente, não acho que vale, assim, o esforço de fazer um compactador tão grande pra farmar a caça e é por isso que eu trouxe a decisão pra vocês. Essa farm aqui, ela é muito boa, tirando a cássia, né, ela fica, assim, bem mais fácil de ser feita, principalmente essa parte aqui do compactador que é bem menor, mas a escolha é de vocês. Vocês vão preferir que eu faça um tutorial da versão antiga com a gaiola de Wither, tá, que não funciona a árvore de carvalho, claro, na verdade funciona, só que pode quebrar a farm a qualquer momento ou vocês querem que eu faça a farm do Nave Nexus que é um pouco mais rápida do que a minha, ok, mas funciona Betlo, Wabeto e a selva ou vocês querem que eu faça o tutorial dessa farm completa, gigantesca que funciona todas as madeiras menos carvalho escuro e ainda vou deixar a opção aí, vocês querem que essa farm aqui seja completa com a Acacia também, lembrando que a Acacia vai complicar bastante ali o compactador ou vocês querem essa completa aqui sem a Acacia, tá, e pra você votar eu vou deixar um link aqui na descrição do Google Forms, é só entrar nesse link bem fácil escolher a opção e apertar em votar, ok, o próximo vídeo que vai sair na quarta-feira que vem será da escolha de vocês, então, quanto mais votos aquela farm tiver, maior é a chance, óbvio né, daquela farm aparecer aqui no canal e o meu objetivo é sempre que tiver farms complexas assim, trazer pra vocês escolherem quais vocês vão querer para depois trazer o tutorial, beleza? bom, é isso, muito obrigado por ter este deste vídeo, eu espero que vocês tenham gostado deste tutorial, bom, é isso, muito obrigado por ter este deste vídeo, eu espero que você tenha gostado do showcase dessas farms e agora está na mão de vocês, um grande abraço, até amanhã às 11 horas e fui! e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri